A base aérea de Anápolis se torna, a partir de agora, com a chegada do Gripen, na mais importante, na mais estratégica, na mais poderosa base da Força Aérea Brasileira. Aqui, capacidade de combate estratégico está operando 24 horas por dia, os 365 dias do ano. Como essas aeronaves, por exemplo, os R-99, e aqui do nosso lado, os Eco-99 Guardião, aeronave de alerta aérea antecipado, comando e controle, a chamada bala de prata da Força Aérea Brasileira. A aeronave que foi recentemente modernizada, com a importante participação da Base Industrial de Defesa Brasileira nesse programa de modernização, essa aeronave recebeu novos consoles, novos softwares, novos equipamentos, novo hardware, atualizações importantes para continuar cumprindo a sua missão e mantendo o Esquadrão Guardião como usuário da mais avançada aeronave de alerta aérea antecipado, comando e controle da América do Sul. Isso é indiscutível. Não há o que se questionar aqui. Essa é a aeronave mais avançada do continente. Aqui um Eco-99, no seu hangar. Aeronave recentemente modernizada. Esse avião leva no dorso dele um radar ERI-AI, de fabricação sueca. É um radar de escaneamento eletronicamente ativo, sofisticado, que permite um alcance de detecção de 400 quilômetros para qualquer direção de emissão. É uma aeronave capaz de gerenciar centenas de alvos no ar. É uma aeronave capaz de cobrir as brechas da defesa aérea e dos radares de defesa aérea a baixa altura. É uma aeronave capaz de vetorar os caças da Força Aérea Brasileira para interceptar alvos em qualquer lugar do território brasileiro ou do espaço aéreo brasileiro. Esse é um avião high-tech. Se a guerra se ganha com tecnologia, o avião que vai ganhar a nossa guerra é esse. O Eco-99. Está aí na tela para vocês. O segundo do sexto lugar. Observem para vocês verem que na modernização foram acrescentados novas antenas, novos sensores, novos equipamentos de contramedidas eletrônicas. E essa quilha na parte traseira da aeronave recebeu também a instalação de novos equipamentos eletrônicos. Você vê que o avião é medido, a sua sofisticação é medida pela quantidade de antenas que o avião apresenta. Então esse é um avião extremamente eletrônico. Recebeu uma série de novas capacidades na modernização. E é fundamental para a defesa aérea brasileira. Vou mostrar para vocês aqui um Alcaralde rápido do que para mim e para todos é a mais sofisticada aeronave do inventário da Força Aérea Brasileira. O Eco-99 Guardião Modernizado. O E-99M. Essa canoa que vocês estão vendo aí, vamos dizer, esse objeto parecendo um lápis preso em cima da aeronave, isso na verdade é um radar AESA de escaneamento eletrônico ativo ERI-AI de origem sueca. Esse radar, ele prevê um alcance, ele provee um alcance de cerca de 400 quilômetros de detecção com a aeronave em voo. É um radar de alta capacidade que pode processar uma grande quantidade de alvos. E o que é interessante nessa imagem do avião modernizado? A quantidade de novas antenas que essa aeronave passa a apresentar a partir da modernização. Quem conhece um pouquinho do trabalho feito na modernização dos aviões indianos do mesmo tipo, vai falar assim, olha, as bochechas que o avião brasileiro ganhou são muito parecidas, para não dizer, idênticas com aquelas instaladas no avião indiano. E é exatamente isso. O ponto de partida para a modernização dos nossos guardiões, dessa versão aqui, foi o trabalho feito pelo Departamento de Defesa, e como a Embraer teve uma grande participação nessa modernização, o conhecimento adquirido foi aplicado na modernização dessa aeronave. O grande diferencial desse avião é que na modernização, muitas empresas brasileiras tiveram um papel importantíssimo nesse trabalho. Uma delas, inclusive, a Albatroz Engenharia forneceu os consolhos, os novos consolhos de missão que estão embarcados na aeronave. E esse avião, ele teve atualizado o radar, todo o hardware e o software de processamento das imagens radar, todo o equipamento de comunicação, tanto o convencional quanto o satelital, vários novos sensores foram adicionados, e isso explica a existência dessas bochechas. Então, esse avião, ele tem uma capacidade de detecção radar fantástica. Esse avião tem uma capacidade de escuta de sinais, de detecção de transmissões no espectro eletromagnético muito sofisticado. Esse avião, ele é realmente um diferencial para quem o opera. Trata-se, e isso não é modéstia nenhum mal dizer, na mais importante, na mais sofisticada aeronave do tipo em serviço em toda a América Latina. Esse é o avião. O Eco 99 modernizado do Esquadrão Guardião. O Eco 99 modernizado do Esquadrão Guardião.